Olha, o Papa fez um apelo para que tragédias no mar que tem causado mortes a milhares de imigrantes não aconteçam mais. Durante a oração do Ângelos desse domingo, Francisco também clamou por paz na Ucrânia e em Camarões. Dor e vergonha. As palavras do Papa Francisco definiram a morte de quase 2 mil imigrantes que tentaram chegar à Europa neste ano. O Santo Padre rezou pelas vítimas da tragédia no canal da Sicília na última terça-feira, onde mais de 40 pessoas perderam a vida após um naufrágio. É uma chaga aberta da nossa humanidade. Encorajo os esforços políticos e diplomáticos a curá-la com o espírito de solidariedade e fraternidade, assim como o empenho daqueles que trabalham para prevenir naufrágios e resgatar migrantes. Além das preces pela Ucrânia, o Papa convidou os fiéis a se unirem em oração por Camarões. Desde 2017, o país enfrenta uma guerra civil motivada por disputas socioculturais. Unamos-nos em oração aos nossos irmãos de Camarões, para que Deus sustente a esperança do povo e abra caminhos de diálogo e paz. O pontífice voltou a rezar pelas vítimas dos incêndios florestais na ilha de Maui, no estado do Havaí. O episódio, ocorrido na semana passada, é considerado o mais devastador dos Estados Unidos desde o século passado. Ao meditar a passagem do Evangelho em que Jesus caminha sobre as águas, Francisco afirmou que este trecho, das Sagradas Escrituras, revela uma mensagem específica para os cristãos. Naquele tempo, as grandes extensões de água agitadas pela tempestade eram moradas de forças malignas, não domináveis pelo homem. De acordo com o Papa, a atitude de caminhar sobre as águas representa o domínio das forças do mal. E nas palavras dirigidas aos apóstolos, Coragem sou eu, não tenhais medo, Jesus pede ânimo aos fiéis. Maria, Madre de Jesus. Ao final, o Santo Padre pediu a intercessão da Virgem Maria, que ela nos ajude a procurar, nas travessias obscuras, a luz de Cristo. Obrigada. Obrigada.